Olá Bernatinho, tudo bem com vocês? Querem saber como é que eu fiz essas unhas? Olha que linda! Gente, é simples e fácil, tá? É só você ter dois esmaltes, um palito de dente ou um palito de unha e você consegue fazer essa maravilha. Eu ia fazer branco por cima do preto, mas como o meu branco ele não é aquele branco assim puríssimo, eu tinha que dar várias mãos por cima do preto, e eu resolvi fazer assim e ficaram lindas e super fácil de fazer. Quero aprender como é que eu fiz essas unhas craqueladas? Vem comigo! Bom meninas, para começar, tá? Eu pintei minha unha de branco, usei esse esmalte aí da extravasa e eu dei mais ou menos umas três mãos de branco, porque esse branco não é aquele branco puríssimo. E para fazer assim o craquelado eu venho agora com esmalte preto. Vocês podem fazer com qualquer cor de esmalte, qualquer marca de esmalte. Eu vou usar um palito de dente porque eu não sei onde é que está o meu palito de unha, mas dá certo do mesmo jeito. Bom, eu começo primeiro dando uma camada do esmalte preto, tá? Se vocês quiserem fazer ao contrário, tem que ser aquele branco puríssimo. E em seguida eu venho com o palito e faço desenhos. Eu fiz uma linha, tá? E fui traçando umas linhas laterais, tá? Fazendo zigue-zague. Para fazer a mão esquerda é a maior facilidade. O problema é na hora de fazer a mão direita. Isso para quem não é canhoto, tá gente? Então eu fui fazendo essas linhas, tá? Em detalhes com palito e limpando sempre a pontinha do palito, né? E assim eu fui fazendo esses desenhos em cada dedinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.